Eu sou a Madeira E dou meu recado de coração quente Não digo a tristeza, não fure, eu sou gente Sou é a Madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar E samba é ciência e com consciência Só ter paciência que eu chego até lá Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Ser fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praia que eu vou te rogar Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Ser fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praia que eu vou te rogar Eu sou é a Madeira Em samba de roda já dei muito nó Em roda de samba sou considerado De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval Sou é a Madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente E dou meu recado de coração quente Não digo a tristeza, não fure, eu sou gente Sou é a Madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar Que samba é ciência e com consciência Só ter paciência que eu chego até lá Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Ser fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praia que eu vou te rogar Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Ser fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praia que eu vou te rogar É a paga da praia que eu vou te rogar É a paga da praia que eu vou te rogar É a paga da praia que eu vou te rogar É a paga da praia que eu vou te rogar